Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tá chegando o carnaval e com ele dúvidas a respeito do que a gente pode fazer pra deixar as unhas mais bonitas nessa época do ano, sem prejudicar a saúde delas. Então, vamos às perguntas que fizeram pra mim e vamos tentar responder de uma forma bem dinâmica pra que você não fique com dúvidas e saiba escolher o melhor procedimento. Perguntaram pra mim a respeito da nail art, que são aqueles esmaltes coloridos, com glitter, com aquelas pedrinhas também, aqueles enfeites todos, ou se isso prejudica ou não a unha. Pessoal, desde que você não tenha nenhum tipo de alergia, você tá liberado, sim, pra fazer esse tipo de enfeite nas suas unhas, né? Sempre lembrando que, além dos esmaltes, vai ser utilizada uma cola, que é aquela cola de longa duração, que é o cenoacrilato. Então, desde que você não tenha nenhum tipo de alergia a esses materiais, você pode, sim, utilizar, tá? E o pessoal que sofre com as unhas fracas e que descamam bastante, acabam recorrendo, muitas vezes, a outros tipos de procedimento pra não arriscar de ficar com a unha feia no carnaval. Vamos supor que você vá viajar e você tem a unha muito fraquinha. Vale a pena fazer a unha em gel ou esmalte em gel? Vamos falar primeiro um pouco sobre o esmalte em gel. O esmalte em gel é uma técnica em que a gente aplica o esmalte e depois existe uma cura com câmera ultravioleta ou LED. E são feitas de 4 a 6 camadas, dependendo da técnica, e essa camada pode ser colorida, pode ser brilhante, tem várias opções. Bem, o fato é que na hora que você coloca o esmalte, não, isso não tem problema pras unhas, não vai prejudicar as unhas de nenhuma maneira, porque a unha vai crescer e o esmalte vai ficar ali. O duro é quando você tenta tirar o esmalte. Então, assim, se a pessoa realmente quer fazer essa técnica porque quer ficar mais tempo com o esmalte, o indicado seria você não remover o esmalte, deixar a unha ir crescendo, mas fica muito feio e a pessoa acaba retirando o esmalte ou mecanicamente, que é péssimo, porque acaba com a cola que junta a queratina da nossa unha, ou usando acetona. As quantidades de acetona que são utilizadas também prejudicam bastante a cola que une a queratina, que é a proteína que forma a nossa unha. Então, isso não é uma coisa muito indicada, então, para quem sofre com problema na unha. Eu vou dar uma dica muito melhor para você, então aguarde. Essa técnica, ela fica reservada para as pessoas que não têm problema com a unha, mas que vão viajar e não querem ter trabalho, porque isso acaba durando 15 dias. Então, é uma dica para você que vai viajar, sabendo que não vai dar para mudar muito o visual, então você tem que escolher com muita sabedoria como é que vai ficar a tua unha nesse período todo. Bom, e quem enrói unha, tem a unha muito fraquinha que quebra e, de repente, quer ficar com aquelas unhas mais compridas, mais sensuais? Bem, esse pessoal tem duas alternativas. Uma é procurar uma manicure que faça a técnica de alongamento. Existe unha em gel, existe unha em porcelana, existem outras técnicas também. E lembrar que esse tipo de técnica é um pouco arriscada para você que sofre com problema na unha, porque esse procedimento fica acoplado na tua unha durante três meses, você tem que fazer uma manutenção. E a unha vai sair desse procedimento mais fragilizada, sem nenhuma dúvida. Então, é uma coisa que eu acabo reservando a indicação desse procedimento para quem enrói unha, porque roer a unha é muito pior do que fazer o procedimento. E, de repente, quando a unha está bonitinha de uma hora para a outra, a pessoa se conscientiza de que não deve mais roer. Então, é uma vantagem. Para você que não tem esse problema de roer a unha, só tem problema de unha fraca, quer ficar com uma unha mais bonita no carnaval, o que eu recomendo é que você compre aquelas unhas que são coladas, tá? Você compra e cola, tem um adesivo próprio já, é o ideal, porque é um adesivo não muito forte. Então, ele vai durar o período do carnaval e tudo mais, você vai poder se divertir, vai ficar com as unhas muito bonitas. Mas se você tiver algum tipo de trauma que tente descolar as unhas, quem vai cair é a unha postiça. E isso é positivo, porque no caso do alongamento definitivo, né, que você faz na manicure, a cola é muito mais agressiva, é muito mais forte e a unha fica muito mais aderida à sua unha de verdade. Então, quando você tem esse tipo de trauma, você corre o risco, inclusive, de lacerar, de cortar, quebrar, machucar e ter um hematoma no leito, que é aquela parte onde a unha se gruda, tá? Então, eu não indico esse tipo de procedimento para todo mundo. E é isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem bastante o carnaval. E se você gostou desse vídeo, dê um like aqui pra gente, siga o nosso canal no YouTube e aguarde mais dicas como essa. Um beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!